Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse vídeo eu vou falar com você que tá aí pensando em como aumentar o seu faturamento. Nesse vídeo eu vou te dar uma estratégia infalível usado por grandes empresas como McDonald's, Burger King e várias outras. Então se você quer saber que estratégia é essa, assiste esse vídeo até o final, roda a vinheta! E então pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e antes de mais nada eu quero te fazer um convite super, hiper, mega especial e aproveitar também para falar de uma novidade nesse vídeo aqui para vocês. Você que deseja entrar no ramo de personalizados ou que já está, mas quer dar um passo ainda maior na sua vida profissional e no seu empreendimento, você precisa conhecer hoje mesmo o meu curso online Fábrica de Canecas. Na descrição desse vídeo tem todas as informações, tem o link para você conhecer esse curso completíssimo. São mais de 50 aulas do básico ao avançado para você aprender de uma vez por todas a montar o seu negócio lucrativo de canecas personalizadas, entre outros itens que também dá para fazer com a mesma máquina. E trabalhando melhor de tudo no conforto da sua casa, próximos aos seus filhos, assim como eu. E o mais bacana de tudo é que os nossos alunos agora vão ter um desafio com um reconhecimento incrível que eu vou compartilhar agora nesse vídeo. É uma novidade top para você que é e que vai ser também o nosso aluno do curso Fábrica de Canecas. Aqui atrás de mim tem uma placa, uma placa de reconhecimento sobre o faturamento dos alunos do curso Fábrica de Canecas. Serão três modalidades de reconhecimento, bronze, prata e ouro. Quanto mais você faturar no seu negócio, você vai receber aí na sua casa gratuitamente da nossa equipe aqui, Fábrica de Canecas, esse mérito, né, que é todo seu, essa placa de reconhecimento do seu faturamento. Então tem algumas regrinhas, tem um desafio para você cumprir, precisa ser realmente um faturamento real. Isso para você se desafiar e também para outras pessoas verem o quanto é valioso trabalhar com produtos personalizados. E é super possível porque todos esses faturamentos eu já alcancei na Imagine, então você também vai alcançar e o melhor de tudo vai ser premiado por isso. Então se você já deseja participar do nosso curso e fazer parte do desafio, é só clicar no link que tá na descrição e participar. Gente, agora sem mais enrolação, vamos para a estratégia. Você com certeza já consumiu algum produto nas seguintes lojas McDonald's, Burger King, Cacau Show, que são marcas grandes e que no final da sua compra elas usaram um gatilho, uma estratégia chamada... como é chamada? Upsell. Rebeca, o que é Upsell? Que estratégia é essa? É aquela perguntinha despretensiosa que a vendedora faz para você na hora do pagamento. Ô fulano, você gostaria de por mais dois reais acrescentar uma sacola presenteável, uma batata grande, um refri grande, uma sobremesa? Com certeza você já se deparou com esse tipo de pergunta despretensiosa, mas que no final do mês aquela empresa faturou muito utilizando essa estratégia. Mas Rebeca, como eu posso fazer isso no meu segmento, no personalizado, na sublimação, no trânsito e na papelaria? Como que eu posso fazer essa estratégia funcionar ao meu favor? É muito simples, principalmente para você que trabalha com personalizado. Um dos produtos carro-chefe em fazer o nosso faturamento aumentar são elas, ó. Estão bem ali. Caixinhas para caneca. O seu cliente muito provavelmente compra a caneca para presentear alguém, certo? Então esse presente, quanto mais caprichoso for, melhor vai ser para o seu cliente, para a pessoa que vai receber. Então muitas vezes as pessoas trabalham com as caixinhas só entregando ela assim de brinde, vai incluso no preço da caneca. Mas se você conseguir buscar caixinhas diferentes, com temáticas diferentes como essas que estão aqui, que estão em altas, ou até mesmo se você trabalha com transfer, pode personalizar as próprias caixinhas com a sua marca, inclusive, ou com o tema em questão, você pode acrescentar, perguntar ao seu cliente se por mais algum valor, R$ 2,50, R$ 3,00, ele não gostaria de colocar uma embalagem premium, uma embalagem mais mais bonita, mais chamativa. Com certeza quem quer presentear, sem errar, vai aderir. E o não você já tem. Então basta você fazer esse tipo de oferta, esse tipo de pergunta despretensiosa que vai fazer o seu cliente ativar um gatilho de querer agradar aquela pessoa que ele vai presentear. Isso também pode acontecer em sacolas de papel, uma sacola mais bonita, temáticas. Estamos aí chegando no dia das mães, fazer uma sacola, três estampas diferentes. Olha, a gente está com as sacolas presenteáveis. A Cacau Show usa muito isso. Eles têm a sacolinha padrão deles, mas em datas comemorativas, você pode observar que eles têm as sacolas de papel para ofertar para você, a pequena, a média, a grande, né? E todas com a logo estampada da Cacau Show. Então, se você fizer uma sacola com temas, vai vender muito facilmente, né? Então, aqui na imagem, a gente aplica essa estratégia em todas as datas comemorativas. E aí essa estratégia do dia das mães é infalível. Personaliza três estampas bem diferentes e bonitas nas sacolas e acrescenta e oferece para o teu cliente em forma de estratégia. Gostou? Vou te desafiar, então, a aplicar essa estratégia aí no seu negócio e depois me contar aqui nos comentários desse vídeo os seus resultados. E aproveitando, se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, é gratuito, não custa nada e assim, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te informar para você correr aqui e ser o primeiro a assistir. Se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar aqui na tela o meu perfil, arroba Rebeca Moura Pro. Segue lá, tem o dia a dia real de quem trabalha com personalizados e muita novidade para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.